Bastante Lilo Lilo 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 Lá em cima está um tiro-liro-liro, o cara embaixo a tiro-liro-liro Lá em cima está um tiro-liro-liro, o cara embaixo a tiro-liro-liro Lá em cima está um tiro-liro-liro, o cara embaixo a tiro-liro-liro Lá em cima está um tiro-liro-liro, o cara embaixo a tiro-liro-liro Lá em cima está um tiro-liro-liro, o cara embaixo a tiro-liro-liro Compadre, minha comadre, conto tanto daquela menina É bonita apresentar-se bem, parece que tem a faixa morena Na cima está um tiro, liru, liru, caim, baixa, tiro, liru, lo Na cima está um tiro, liru, liru, caim, baixa, tiro, liru, lo Eu quero ser um irmão Eu quero ser um irmão La cima está um tiro